Oi, galera do Portal de Blitz, aqui é a Luciana Marques, sou editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente tá com mais um papo de folhetim, que a gente adora falar de personagens marcantes, tramas instigantes. E a gente tem o prazer hoje de receber a Sabrina Petralha, que tá aqui fazendo essa personagem que a gente ama, que a gente tá revendo, que é a Shirley, em Haja Coração. Tudo bom, Sabrina? Que prazer falar com você. Ai, Luciana, prazer falar com você, com todo mundo que te acompanha. É muito bom estar aqui, falar sobre a Shirley, enfim, sobre esse personagem que foi tão marcante, né? Que tá agora voltando. Pois é, sabe o que eu queria começar falando com você? Esse momento de pandemia pra você foi de... Foi um turbilhão de emoções, né? Você tava fazendo Salve Se Quem Puder, uma personagem muito legal também, que é a Micaela, numa mesma trama do Daniel Otis. Teve essa pandemia toda que foi um susto, mas você teve esse presente, né? Que a gente pode dizer, que é a Maia que tá vindo aí. E daí você recebeu a notícia que ia ter a reprise de Haja Coração. Como é que foi isso? Boa sorte, né? É muito boa sorte. Eu acho que são os anjinhos dando beijinho, assim, falando que tá tudo bem, que tá tudo no caminho certo. Bom, momento muito difícil que a gente tá vivendo, né? Acho que muito triste também, de muito medo, insegurança. Mas, de repente, veio esse raio de esperança que foi a Maia, em plena pandemia. A gente parou de gravar, Salve Se Quem Puder, no momento que a Micaela e o Bruno estavam ali se conhecendo, se encantando um pelo outro. Então, a gente tava com muita expectativa, eu e Marcos. Mas, enfim, a gente teve que parar. Quando aí ia pegar fogo o negócio, a gente teve que parar. Foi por volta do dia 15 de março. Em abril, por volta, depois de um mês, mais ou menos, eu engravidei. Foi sem querer. Eu ainda tava amamentando o Gael, de um ano e meio. Daqui a pouco ele faz um ano e meio. E eu tava amamentando, acho que, por conta da amamentação, eu ovulei duas vezes no mês. E aí, me pegou de surpresa mesmo. E foi um susto. Na hora, foi um misto de medo, dessa situação que a gente tá. No meio de uma novela, que eu tinha certeza que ia voltar em algum momento. E o Daniel sempre apostou. Eu sempre fui uma pessoa que sempre agarrei com minhas e dentes as minhas oportunidades. E aí, eu fiquei com muito medo, assim. Mas o Daniel, o Fred, o Mairim, eles foram muito legais. Eles me acolheram muito bem. O Daniel falou, fica tranquila, a gente vai resolver. E vai continuar sendo uma história linda do Bruno e da Micaela. E a gente vai dar um jeito. E aí, foi isso. Aí, eu contei pra eles e agora já tô aqui, ó. Minha barriga já tá enorme, olha aqui. Gente, olha a Maira. Eu tô enorme, eu tô enorme, eu tô enorme. Tá com oito meses já? Tô entrando no oitavo. Não, eu tô com sete ainda. Mas eu fiz ultrassom ontem. E ela já tá com dois quilos, quase. Ai, que lindo. E pouco, um 980. Que lindo. Uma bebezona. Uma bebezona. Eu quero falar bastante de Maia depois. Mas vamos falar um pouquinho, que a gente tava comentando de Shirley. Você já comentou que essa personagem foi uma viradinha também na sua carreira, né? Foi uma subida de patamar pra você? Ah, com certeza. As pessoas olharam mais. Quem é essa atriz? Quem é a Sabrina Petralha? Porque a Shirley fez muito sucesso, né? E agora eu fiquei super feliz com essa novidade de a Shirley voltando. Eu podendo estar em casa, gestando, acompanhando. Mas foi uma virada. Eu acho que eu já tinha feito... Eu fiz escola de arte dramática aqui em São Paulo. Tenho uma trajetória bem rica no teatro paulista. Trabalhei quatro anos no Teatro Popular do SESI. Mas na televisão, pro grande público, eu acho que a Shirley me deu uma projeção que foi uma boa sorte. Sabe aquela conjunção das estrelas que acontecem? A gente não sabe nunca quando vai acontecer, porque é sempre uma caixinha de surpresa cada personagem, cada novela, né? Então, assim, mas foi uma virada. Mas não tinha como também não fazer esse gol. Porque a Shirley, que é um personagem de Torre de Babel, criada pelo Silvio de Abreu, já fez muito sucesso em Torre de Babel. E aí o Daniel recortou de uma forma muito inteligente, transformando num conto de fadas, adaptando essa história pra um conto de fadas atual. E num horário da sete, que é super bacana, leve. Essa história deu muito certo. Então, assim, foi um marco pra mim. A Shirley é inesquecível. E eu tô muito feliz que ela voltou. Porque agora eu posso assistir com, assim, não aquele embebida da novela, porque a gente fica gravando, a gente fica... Então, não dá pra acompanhar direito, né? E agora sim, agora eu tô vendo com distanciamento, cheia de saudade, lembrando de todas as meninas que eu conversei na época, falando com elas, as meninas que também tinham essa diferença na marcha, que nem a Shirley, e outras que não tinham essa questão, mas tinham outras, enfim. Não, muito legal. E o que eu ia te dizer é que tem gente que já ama Shirley, já amava da novela, e tem gente que não pôde, de repente, porque trabalhava ou estudava, não pôde acompanhar. E a gente dá muito essas notas, né? Eu brinco que é spoiler de spoiler, mas o pessoal fica maluco. E eu soltei a primeira que ia acontecer, que a Shirley ia perder a bota ortopédica, e ele ia achar... Menina, foi um fervor, que a gente soltou no site, no Instagram também, que eu falei, cara, essa personagem... Na época, na época, eles... Não, menina, agora! Chamando! Essa cena deve ir, acho que agora, né? Não sei se é essa semana ou na próxima. Então, o que eu tô te falando é o spoiler disso que já aconteceu, não é spoiler. E o pessoal ficou louco. Por isso que eu tô te dizendo, olha que legal isso, sabe? Que bom, eu não tenho ideia. Tô te contando, de verdade. Comentei isso com o Bruno, muito legal. O pessoal, quer dizer, de repente, existem uns fãs que já eram e existe um novo público, né? Vendo, né? E eu queria ver com você. Você falou essa coisa, é uma história de conto de fadas modernas que o Daniel fez de forma brilhante. E o legal dela é que, ao mesmo tempo, ela não se vitimiza, né? Ela é doce e forte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das características dela. É, ela é doce porque ela é uma menina que tem um coração gigante, criada numa família muito amorosa. A Carmela tem aí as questões dela. É um pouco mais... Apimenta um pouco a família. Mas ela é muito doce, ela é muito companheira da mãe, ela é muito batalhadora. Ela não se sente diferente. Quem vê ela, quem enxerga a Shirley diferente é o julgamento das pessoas. É o de fora. Que fala, ai, é manca, intitula manca. Ai, ela é deficiente. Nada disso. Ela tem, sim, uma diferença. Não uma deficiência. Porque ela não se sente deficiente. Ela se sente normal. São as pessoas que julgam. E aí, isso faz com que ela fique... A autoestima dela fique baixa. Porque ela é julgada, enfim, o tempo todo. Até que ela encontra uma pessoa que gosta dela, que a marcha dela, o caminho dela, não é um problema. E que gosta dela do jeito que ela é. Então, essa coisa da gente... Hoje, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Não importa. Todo mundo tem uma diferença. Todo mundo tem uma coisa até que não gosta. Mas a gente tem que aprender a gostar das coisas que a gente também não gosta. Do nosso corpo, do nosso jeito, do nosso... Enfim, é importante a gente aceitar quem a gente é. Com as diferenças, com as coisas boas e ruins. Enfim, acho que isso é o grande barato da Shirley. E nessas conversas com essas meninas que você contou, o que te surpreendeu mais? De repente, que elas também não se viam desse jeito, como o olhar do outro? Queria que você falasse um pouquinho. É, eu sentia que elas se viam... Existe uma exclusão. Principalmente por uma diferença física. É uma diferença apenas. Não é uma deficiência, como as pessoas falam. Então, assim, elas... Por essa diferença, elas se sentiam excluídas. E eu senti que a Shirley, a novela, colocou uma lupa em cima dessas pessoas excluídas. Então, elas ficaram assim... Você me representa. E está dando certo. As pessoas amam a Shirley. Porque com essa diferença dela. E torcem por elas. É muito parecido com a minha história. Então, eu tenho certeza que as pessoas também torceriam por mim. Acho que a Shirley representou e deu voz e deu amplitude para essas meninas. Sabe? A gente conversa até hoje. Tem umas cinco, seis, que eu falo até hoje com elas. Legal. Já fui na casa de uma. Já fui tomar café na casa de outra. Já marquei pastel na feira com as meninas. Que legal, cara. Assim, a gente se encontra. Não, e o que você falou, e não é só, de repente, para as Shirley's, que tem, de repente, esse problema da marcha que você falou. É para várias outras pessoas que, de repente, não tem um braço, não tem... Que o olhar é diferente. Que já tem aquela coisa do pré-conceito, né? Que você falou de não respeitar as diferenças, né? Você acha que, aos poucos, as pessoas... Por exemplo, você tem um filho pequeno ainda. O Gael é muito pequenininho, né? Mas, de repente, você acha que os pais, desde cedo, têm que falar isso? De repente, quando a gente fala de cor, de raça, de tudo, de diferença, você vai procurar conversar desde cedo com ele. Porque eu acho que vem daí também, né, Sabrina? Vem daí também. Com certeza. Com certeza. Claro que fatores externos, a gente não tem controle. Mas, dentro de casa, essas diferenças não serão diferenças. Acho que eu vou dar essa... Eu espero saber, ter sabedoria, para passar isso para o Gael. Para que ele não enxergue as diferenças como uma coisa chocante e exclua. Não! Que ele veja a diferença das pessoas como uma coisa... Nossa, que legal! Olha que jeito de andar diferente! Nossa, que demais! Que bonito! E até uma graça! Tem até um rebolado. Eu assisti uma cena e falei assim... Nossa, mas essa marcha da Chileida dá até um rebolado para ela. Nunca tinha reparado. É verdade. Engraçado que quando eu estava estudando para fazer a Chileia, eu não tinha nem começado a gravar, eu fiquei três meses estudando como é que eu ia trabalhar, como é que eu ia fazer esse movimento dela. Então, eu fiquei com uma professora da USP, que eu tinha muita afinidade, uma professora de corpo, que é a Tica Lemos. Ela, a gente treinou três meses, todos os dias. Eu levantei cinco tipos de manco. De mancar, de marcha. Aí depois, nesse meio tempo, eu moro aqui na Lapa, em São Paulo. Quer dizer, agora eu morava, né? Os meus pais são de lá. E aí eu fazia as aulas e ia treinar na rua. Então, eu comprei essa botinha que a Chileia usou, eu comprei na época que eu comecei a ensaiar sozinha, antes de começar a preparação na Globo. E aí eu saía na Lapa de Baixo, que é bem movimentada, a rua 12 de outubro, que é bem movimentada, com a botinha, para sentir o olhar das pessoas. Impressionante. Como as pessoas olham, como as pessoas comentam. Como, no começo, assim, eu fiquei muito incomodada e queria falar que eu não era daquele jeito, que aquilo era uma personagem. Eu falei, não, mas... Não, e se não fosse? E se eu for realmente a Chileia? Aí eu ficava com vergonha e queria me esconder. Pegar uma capa invisível. Aí depois eu fiquei com raiva. Aí quando a pessoa olhava, eu falava, o que é? Qual o problema? Tipo, olhava brava. Até que uma hora eu falei assim, ai, quer olhar? Olha. E aí comecei a desencanar. Então, eu acho que foi todo um processo dentro de mim e foi maravilhosa essa experiência, porque esses olhares interferiam no meu coração, no meu estado, enquanto Sabrina, porque eu não tinha ainda, não tinha feito nada. Eu estava treinando só um jeito de andar. Então, não tinha nem sentido, assim, ainda, o coração dela. Então, foi uma experiência, assim, muito legal, que eu levo até hoje, sabe? Então, assim, são questões que hoje em dia a gente tem que olhar com carinho, atenção e tomar muito cuidado para que a gente não olhe para o outro meio torto e para a gente não julga. Hoje já está melhorando, eu acho. Acho que está rolando essa consciência, esse cuidado, esse carinho e esse não se chocar. Essa empatia, né? É. Acho que a empatia está em alta. Principalmente depois de tudo isso que a gente está vivendo, né? Ai, tomara, né, Sabrina? Porque cada coisa que a gente vê aí, tomara que mude, né? Aqueles tempos que Maia e Gael vivam um mundo diferente, né? Que não tem o que dizer, meu Deus, o que eu estou vendo acontecer, né? Que a gente se surpreende. É, nossa, com certeza. Nem fala. E vamos falar um pouquinho daí da construção desse casal. É Chirlipe, né? Chirlipe. Chiripe. Chiripe. Que bomba muito. Como que foi para... Foi aos poucos que você e o Pitombo construíram? Porque, tudo bem, essa é a história da Cinderela Moderna, né? Eu, hoje mesmo, tem lá, se você botar no Instagram, tem a nota da primeira vez que ela vai no apartamento, que ele está saindo, que ela vai fazer entrevista de emprego. Ah, sim. É, tem essa. Quer dizer, foi toda uma construção, aos poucos, né, desse casal. Fala um pouquinho como é que foi isso para a gente. O pessoal ama eles. É, é... Bom, quando a gente se conheceu, a minha relação era com a Donis, né? Que era com o Loreto. Aí, quando rolou esse negócio da Botinha, que perdeu a Botinha, que a nossa história começou, eu acho que a cena da Botinha, eu já comecei a sentir um barulho. Quando rolou a cena da Botinha, eu falei, opa, acho que as pessoas estão gostando. E aí, foi um passinho de cada vez, mas logo no começo da nossa história, a gente sentiu que as pessoas estavam diferentes, estavam olhando com carinho especial. Então, eu e o Marcos, a gente fazia cena a cena, respirando muito forte, assim, tentando uma sintonia, sabe, daquela coisa de a gente se dar as mãos, respirar e esquecer de tudo ao redor e viver aquilo, se entregar para aquele momento. Eu acho que todas as cenas, a gente fazia esse exercício de desligar e de se entregar mesmo. Acho que o nosso, acho que a química, tudo, a gente veio daí, dessa vontade de dar certo e dessa disponibilidade um com o outro. Então, a gente é muito diferente, eu e o Marcos. A gente veio de escolas muito diferentes. Então, a nossa maneira de interpretar é muito diferente. Eu sou muito intuitiva, estou na hora. O Marcos já é mais, ele já programa mais, assim. Então, assim, até início, ele tinha que ser mais flexível e eu tinha que ficar mais espertinha porque eu sabia que ele era super correto, assim, né? Então, assim, a gente ainda tinha que jogar, a gente tinha que se adaptar com essa diferença de interpretação mesmo, de jogo, né? Mas o importante é que a gente estava os dois ali de coração aberto e a gente ficou muito amigo e a gente vibrava, respirava, tentava acalmar um pouco o ânimo e falava, vamos continuar trabalhando. A gente nem via, acho que minha mãe curtiu mais o sucesso da Chile do que eu, porque eu olhava e falava, meu Deus, eu falei, não, mas calma, continue trabalhando. A minha meta era trabalhar e fazer cena a cena da melhor forma. Então, sem se as pessoas me procuravam e eu falei, tá, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá porque vai interferir no trabalho, então daqui a pouco a gente conversa. Então, aí teve que, enfim, quando vem, vem tudo junto, né? Então, hoje em dia... Não, e muito legal, cara, porque eu digo que é quase o casal da novela, assim, é uma coisa louca que foi mesmo, né? É um casal que não era protagonista, é um casal que bomba muito. E é incrível como o Daniel escreve bem, né, esses casais, né, Saúlina? Nossa, é impressionante. Impressionante. Ele escreve cada coisa pra mim que eu fico boba. Até, vocês vão ter uma surpresa com o Micaela e Bruno também, porque eu gravei um pouco da novela, então acho que vai ser legal porque vai vir Chile e em seguida vem Micaela com o Bruno, né? Então vai ter uma... vai ser muito bom pra gente isso. Mas o Daniel é impressionante, ele fez esse... foi brilhante. Se a gente não fizesse esse gol também, né, com essa bola que ele encheu, acho que foi a cereja do bolo. A Mari, o Balda, o João Balda e o Malvino fizeram brilhantemente os protagonistas da novela e a gente... foi a cerejinha do bolo. Foi um casal coadjuvante que fez história, que marcou. Não, foi muito legal. E é incrível como as pessoas gostam ainda, né? A gente fala, ah, não, o pessoal às vezes não gosta dessa comédia romântica, mas embarca, né? Porque vê a menina sofredora ali, pô, ela precisa, né? Ela precisa de um amor, o cara ricaço lá, né? O público tem isso ainda também, né? A gente fala que não tanto, mas na hora quer ver um... É... Fadas desse moderno. É, não, porque assim, a gente batalha tanto, é tão difícil tudo na vida. Nada pra mim foi fácil, não sei pra você, mas nada é fácil na vida. Nada é fácil. Então, quando você vê uma personagem batalhando por igualdade, por uma oportunidade, por um amor, uma pessoa do bem, boa, que faz tudo certo, que não prejudica ninguém, que... Cara, tem que dar certo, né? Tem que dar certo, você acaba torcendo, não tem jeito. O que você mais aprendeu com essa personagem? Ai, eu aprendi tanta coisa, mas eu acho que é isso que eu te falei. Que a gente tem que se aceitar, se amar como a gente é. Ai, não gosto do meu cabelo, mas começar a ver beleza pelo que a gente não gosta. Porque a gente foi criado, educado numa sociedade tão cheia de padrões. Padrões, e esses padrões são, ainda mais agora com rede social e tudo, uma rede que tem filtro, que tem tudo se mexe, e a gente fica achando que aquilo é real. E as redes sociais, pra mim, são... São... Tudo de fato de conta. Tudo de mentira. Tudo de fato de conta. Você fica deprimido vendo assim, nossa, as pessoas estão super felizes, lindas, sem espinhas, sem nada. E eu tô aqui. É tudo mentira. Tem um monte de filtro. Então, assim, é de ser de verdade. Um pouquinho mais de verdade. E de se aceitar como se é de verdade. Sabe? Quebrar um pouco esses padrões sociais, esses... De perfeição. E ver beleza nas diferenças. Aí, foi isso que a Chilei me ensinou. Ver beleza na diferença. E Virgat, você tá falando essa coisa de diferença. Você, quando nova, chegou a sofrer algum tipo de bullying por alguma coisa? Porque a gente tem. Todo mundo tem algum tipo de traumazinha. Tem gente que se resolve bem, né? Na fase adulta ou não. Você chegou a passar por alguma situação dessas? Eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,58. As minhas amigas no colégio, as minhas amigas até hoje, são todas loiras, altas, lindas. Eu era a única morena, baixinha. Eu era a única diferente da... Linda também, para. Mas sempre muito baixinha. Então, assim, eu sempre... Nunca fui bem, nunca fui boa pra dançar. Sou péssima de dançar, péssima. Eu lembro que eu fazia baléia, eu ficava lá no fundo. Minha mãe nem me via nas apresentações. Eu não enxergava que eu era pequenininha. Eu era muito pequena. Então, eu tinha uma coisa de ser pequena. Eu queria ser maior. Queria que minha mãe me fizesse tratamento pra eu crescer um pouco mais. Eu tenho 1,58. Eu não chego nem 1,60. Mas hoje eu já não ligo mais. Meu marido tem 1,92. Tem 1,92. Tem 1,92, o Ramon. Gente. Então, isso pra mim foi um problema no período. Mas depois, não. Hoje eu nem ligo. Nem grávida. Enorme, que eu tô enorme. Eu nem ligo. Ai, que legal. Falar um pouquinho, assim, de carreira, né? Você também é formada em comunicação, né? Eu vi que antes... Por isso que, de repente, você começou um pouco mais tarde. Porque eu sei que você já fazia teatro desde a época da escola. Foi difícil essa decisão, assim, pra sair da comunicação? Porque eu sei que você chegou a trabalhar um pouquinho, né? Eu trabalhei sete anos como jornalista do Grupo Estado. Eu trabalhava na Rádio Dourado, AM, na parte de jornalismo. Trabalhei na Rádio Capital. Sempre olhei em rádio. Sempre com voz. Eu já cobri política, fiz trânsito. Aí fazia uma agenda da cultura. Fui produtora cultural, coordenadora de um programa cultural diário. De quatro horas, ao vivo. Gente das nossas. E aí... Eu sempre gostei, é. Eu fiz, na verdade... Eu me formei em comunicação e multimeios, que é uma mistura de rádio, TV e cinema. Aí eu fiz mais três anos de jornalismo. Eu me formei. Trabalhei sete anos como jornalista. E depois eu falei, cara, mas não tô feliz. Não é isso. E fazia teatro por hobby. Mas eu acho que eu ia virar uma crítica de teatro frustrada. Porque eu falava sobre teatro, eu falava, eu criticava, eu comecei a ficar meio amarga. Eu comecei a falar, mas essa peça... Falei, mas gente, por que eu tô... Minha fé tá tanto? Por que que me sobe tanto? Falei, acho que eu tô com inveja dessas pessoas que sobem no palco e eu não tenho coragem de subir como profissão. Então, ou eu me resolvo, ou eu vou virar uma crítica de teatro frustrada que vai meter o pau em todo mundo. Aí, por 24 anos, eu decidi. Eu falei pro meu pai. Falei, pai, eu vou prestar EAD, que é a Escola de Antidramática da USP, que é pública. É muito boa, é pública. Falei, se eu passar, vai ser um sinal. Eu vou largar tudo e vou fazer teatro. Você me aguenta aí um pouquinho mais na sua casa? Eu tinha 24 anos. Meu pai, morrendo de medo, falou, sim, claro. Eu sempre quis fazer isso, mas morrendo de medo. Minha mãe, ai, meu Deus, coitada, ela vai ser atriz. Eu acho que nessa época, por mais que eles me deram, eles me deram apoio, claro. Eles nunca iam, não iam me dar, porque os meus pais são maravilhosos. Mas eu senti que no fundo, no fundo, só eu acreditava em mim. E como é que você vê? Eu tava vendo aqui, você tem uma carreira, várias peças, muito legal. Novelas, então, tá aí, pô, sempre uma novela atrás da outra, você tá na ascendência, né? Você acha que tudo tem acontecido do jeito que tem que ser? Como é que fala um pouquinho também sobre isso, a tua carreira? Ah, eu acho que eu tive muita, assim, tudo aconteceu muito rápido também. Porque eu comecei com 24, eu entrei na EAD e aí consegui um emprego no Teatro Popular do SESI. Então, eu estudava à noite e de dia eu fazia teatro escola. De manhã e à tarde, né? Depois eu ia pra EAD. E aí eu lembro que eu precisava ganhar mais dinheiro, assim. Eu precisava ganhar dinheiro pra, tipo, até pra ganhar uma credibilidade na minha casa. Falar, olha, vai dar certo, eu vou... Aí eu fui pra publicidade, fiz muita publicidade em São Paulo. Muita publicidade. Fazia teste quase todo dia. E peguei muitas campanhas. E aí, em seguida, teve um teste, mas era, assim, eu tinha 27 anos e a personagem tinha 17. Olá! A personagem tinha 17 e eu, Sabrina, há 27 anos. Aconteceu um teste no SBT e eu fui. E aí foi a primeira novela que eu fiz, que foi Uma Rosa com Amor. E o Daniel Ortiz, foi muito boa sorte, porque ele assistiu Uma Rosa com Amor. E depois ele viu uma peça, sem querer, uma coincidência, ele viu uma peça de teatro minha em São Paulo, que é super bem, que foi Pororoca. Que fazia uma protagonista muito, uma das minhas melhores protagonistas no teatro. E aí ele falou, nossa, que legal o seu trabalho. Eu faço passion, eu sou colaborador do Silvio de Abreu, na época. E aí eu fiz uma participação em Passione, depois do Rosa com Amor, eu fiz uma participação em Passione. E ele falou, de novo, menina! Ele falou, o dia que eu escrevi uma novela, eu vou te dar uma oportunidade. E aí ele virou autor em seguida, no ano seguinte. E aí me deu, de presente, a Itália. Que foi uma personagem que foi minha... Assim, eu fiz Flor do Caribe em seguida. Mas, Flor do Caribe, a Simone foi uma personagem que não teve tanto espaço, assim, tanta história, né? Em seguida ele me deu essa oportunidade de alto astral. Em seguida veio o Aja Coração. Legal. E aí, depois, de Aja Coração, o Jaime Monjadim, que lembrou de mim, de Flor do Caribe, me chamou pra Tempo de Amar. Eu conheci o Alcides, que eu amo de paixão, Alcides Nogueira, o querido, intelligentérrimo, papo bom. E aí fiz a novela dele, aí o Daniel voltou e a gente me chamou de novo. Então, eu só fiz novela. Você quase não parou, né? Não. Com certeza. Eu dou muito valor a cada oportunidade, a cada passo que eu consigo dar na TV Globo. Porque a TV Globo te abre um portal de visibilidade muito legal, de projeção. E eu acho isso importante. Eu quero falar com muita gente. Não quero fazer teatro pra meia dúzia. Já fiz muito. E adoro. Uma coisa de pesquisa e tudo, de se aprofundar. Mas é legal se aprofundar e levar depois pra grande público, pra falar com muita gente. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu tô muito feliz. Eu adoro fazer televisão. Quero fazer muita televisão. Quero subir de horário também. Quero fazer séries. Ih, vai fazer muito. Eu tenho muito... Ainda tenho muita esperança aí de... Vai fazer tudo isso. Muita coisa. Vai fazer com uma família linda agora, né? Gente, teu filho é a mais fofa do mundo. Ai, Gael, é demais. Eu queria te pensar, como é que tá sendo assim? Essa segunda gravidez é bem mais tranquila que a primeira? Já com toda a experiência de antes? Fala pra mim como é que tá sendo essa gestação da Maia. Olha, bem diferente. Do Gael, os primeiros quatro meses, eu gravei, eu trabalhei, eu fiz uma série do Fernando Meirelles e do Kiko Meirelles, chamada Pico da Neblina pra HBO. Então, eu passei quatro meses gravando muito. Eu não tinha enjoo, não tinha cansaço, sono, nada. Agora, da Maia, eu passei muito mal no começo. Nossa! Eu não sei. Ainda bem que a gente tava quarentenado e eu pude ficar em casa. Tive esse privilégio, porque eu não sei como que eu ia fazer pra gravar. Eu passei muito mal. Mas depois, no quarto mês, do quarto mês em diante, eu fiquei ótima. Como é que pode ser tão diferente, né? Não sei se falam de hormônios de épocas diferentes, né? Que loucura isso. Nossa, muito diferente. Agora, eu tô ótima. Tô grande, né? Eu senti que a barriga, acho que não sei se os músculos estavam mais frouxos, mas por conta da primeira vegetação, mas a barriga explodiu, assim. Logo no terceiro mês, eu já tinha barriga de grávida. Ou que Maia que vem, cheia de personalidade aí. Mesma mãe. Menina, né? A gente sabe como é que é mulher com mãe. Gael deve ser um carinho todo com você, né? Ai, Gael é muito especial. Ele é demais. Agora tá falando tudo. Repete tudo o que você fala. Tá querendo ficar independente? Comer sozinho? Ele quer comer sozinho agora. Gente! Não quer que você dê na boca. Esquece. Quer ele pegar o garfinho. E tá todo cheio de personalidade também. Mas ele é um amor, um amor, uma delícia. É muito bom formar uma família. É muito bom. Ramon é um super parceiro também. A gente se diverte aqui em casa. E essa fase pra vocês foi... É uma fase que a gente sabe é difícil, mas tá aí. Você com um filho pequeno. Uma gravidez. Daí também aquela coisa que você falou do susto de não poder voltar a gravar também, né? Que você fez. Mas foi tranquilo pra vocês? O Ramon foi uma parceria? Eu parei de trabalhar, a gente parou de gravar, mas o Ramon trabalhando com a aviação. Então o ramo dele sofreu muito. Então ele trabalhou dobrado em casa. Então a parte dele dentro de casa ele não conseguia fazer muito bem. Eu não cozinho nada. Então ele ia pra cozinha. E aí a casa e o Gael, a rotina do Gael, a gente ficou só nos quatro, né? Com a Maia e quatro. Mas só nós três muito tempo. Então assim, agora a gente tá abrindo um pouco. A gente voltou pra São Paulo. Tô bem pertinho do meu pai. Então, mas mesmo assim, antes do meu pai entrar em casa, o Ramon fez teste nele. Fez o teste da minha sogra também. Porque tô grávida, é uma doença nova. A gente tá bem cuidadoso. A gente não sabe o que é, né? Ninguém sabe direito. Então, mas assim, foi muito difícil. Cumprir a rotina com o Gael, cuidar da casa. Sem muito o apoio do Ramon nesse sentido, por conta do trabalho dele. Ele só cozinhava e de final de semana. Aí a gente se dividia. Sábado ele lavava o banheiro e domingo eu limpava os quartos. Era assim. Então... E imagina o Gael, porque crianças às vezes querem ver outras crianças também, né? E depois você, de repente, não tava conseguindo levar pra um pátio, né? É complicado. É, ele tava descendo já no condomínio, no Rio. Ele tava brincando com as crianças. Quando tudo parou, ele estranhou muito. Ah, tá. Então assim, eu sempre tinha que vir dar uma atividade. Então eu dava fruta pra ele comer com a mão. Eu fazia piscina de sagu com suco de beterrado. Eu pus sagu. Que maravilha isso! É, eram aquelas piscininhas de plástico. Pus sagu porque ele sente a textura. Escondia brinquedo na gelatina pra ele encontrar, pra ele sentir. Olha, o que eu inventei nessa quarentena? Fiz massinha de tudo quanto é jeito. Umas deram certo, outras não. Então eu ficava me reinventando. E depois tudo, no cansado, ele ia dormir e a gente ia limpar tudo. Que bacana. Que bacana. Muito legal. Mas agora a gente tá, enfim, a gente continua em casa, mas ele deve estar estranhando. Tenho medo que quando tudo isso passar, ele fica um pouco assim com... E como é que ele tá lidando com a falada irmã, assim, com a barriguinha? Ele já entende, assim? Eu acho que ele tá começando a entender. Ontem, ontem foi engraçado. Ontem eu fiquei passando a mão da barriga, assim, ele ficou do meu lado. Falei, é a Maia, filho. É a Maia. Aí ele falou, Maia. Falei, isso, dá beijinho nela. Aí ele deu beijinho. Falei, eu queria ter filmado isso. Não consegui filmar ainda. Mas foi a primeira vez que ele fez. Mas eu não sei se ele tem noção de que é uma pessoa, uma criança. Acho que ainda não. Ele é muito novinho. É difícil. Você deve ter a Maia em São Paulo, então? Porque o Gael foi no Rio. Ou não? Foi em São Paulo também? Não, foi em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Ah, tá. Entendi. O Gael foi pro Rio com seis meses. O Gael tava com seis meses que eu comecei a gravar a novela. E aí eu voltei faz um mês pra São Paulo. A minha família daqui, a minha bispetra daqui. Então, aqui eu vou ter a ajuda dos meus pais, da minha sogra e do meu sogro. Então, acho que a família, imagina, a gente tá com dois pequenos. Então, quero ver como vai ser. Ai, que bom que você vai ter esse apoio, né? São dois bebês, né? São dois. Depois vai ser ótimo. Lá pra frente vai ser maravilhoso. Esse momento... Agora você tá conseguindo ainda dar entrevista, né? Daqui a pouco acabou tudo. Que lindo. Mas vai ser uma família linda. E parto, você já pensou? É o que na hora for? Você quer tentar natural? É, eu tive um susto com o Gael, né? O Gael nasceu prematuro. Ficou 19 dias na UTI. Foi um parto... Eu me preparei pra tudo. Pra ter um parto natural, um parto com analgesia, um parto cesárea. Só não me preparei pra ir pra UTI. Isso eu não sabia. Eu cheguei na UTI e falei, que lugar é esse? Que ninguém nunca me falou. Então, assim, foi um susto. Mas eu não tô com medo de passar por isso. Acho que a Maia tá me mostrando que cada gestação é uma gestação. Essa gestação tá totalmente diferente. Eu espero ter um parto natural. Mas se eu ficar com muita dor, eu vou chamar anestesia. Se não der, se tiver que ser cesárea, tudo bem. Eu acho que eu não sou uma pessoa frustrada por ter tido uma cesárea longe disso. Então, assim, vai ser como ela vai nascer, como ela quiser. Eu vou estar disponível pra ir pra viver isso. Espero que ela venha num tempo normal, né? Depois das 38 semanas. É pra dezembro, Sabrina? Pra dezembro. Final de dezembro e começo de janeiro. Que linda, que linda. Sabrina, queria super te agradecer por esse papo maravilhoso. Ah, foi uma delícia. Antes da gente falar pro pessoal que não viu a novela, vai ter muita coisa ainda, né? De Chilip, pra o pessoal assistir, né? Vai, a história de Chilip nem começou. A arte e o coração já tá no ar, mas a Chilip nem começou ainda. Imagina, eu já falei... E aguarde, eu já te falei que tá todo mundo clicando. Imagina daqui a pouco, meu Deus do céu. Ai, eu vejo a hora que ela perca essa botinha. Porque eu acho que quando ela perde a botinha na chuva, a história engrena. Eu acho que é pra semana que vem. Será? Eu não sei também. Eu acho, tá chegando. Porque a gente deu na semana passada. Eu acho que tava pra duas semanas adiante. Deve ser. Deve ser. Não vou perder, não vou perder. Sabrina, queria super te agradecer. Queria dizer que você sempre é tão disponível com a gente. Queria agradecer. Isso é muito legal. Sempre um prazer falar com você. Queria te desejar uma boa hora pra Maia. Que você seja mais feliz ainda, junto também do Gael, da tua família, tá bom? É o que a gente deseja. E muita energia positiva pra esse momento tão especial da tua vida. Ai, muito, muito obrigada, Luciana. Adorei estar no programa. E contem comigo. O que vocês precisarem, eu tô por aqui. De verdade. Ai, queridona, obrigada, viu? Beijo pra você. Beijo, beijo. Não percam a gente do coração. Beijo. 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 Beijo.